Vamos receber meu amigo Diel França! Seu beijo quente e fez arrepiar Depois que eu beijei ela eu não consegui parar Beijei na boca dela, fiquei doidão Caterá gostosa, uma tentação Seu beijo quente e fez arrepiar Depois que eu beijei ela eu não consegui parar Adianto isso no umbigo, roupa colada no corpo Calcinha pequena na boa, não se envejeitou Mas o que fez eu calma dela e não consegui parar Foi o gosto da boca dela é de um boi Gosto da boca dela é de um boi Gosto da boca dela é de um boi Gosto da boca dela e fiquei doidão Caterá gostosa, uma tentação Seu corpo quente e fez arrepiar Depois que eu beijei ela eu não consegui parar Beijei na boca dela, fiquei doidão Caterá gostosa, uma tentação Seu corpo quente e fez arrepiar Depois que eu beijei ela eu não consegui parar Gosto da boca dela é de um boi 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 Tchau, querido, tava com saudade de você Acho que essa frase é no meu, tava com saudade E aí você tá bonita de uma rua, né? Você tá bonita de uma rua, né? Você tá bonita de uma rua, né? Parabéns, um look gostei Ó o Chubé, agora ele tá assim, ele não tá se controlando, ele tá reclamando Ele agora antes ele sentia ciúme e só ficava de cara feia Ele agora fica assim, ó, que isso, Chibé Elogiando, tá fazendo elogi E um detalhe, viu Paulinha Tinha uma coletânea pra gente colocar e o Chibé Chibé, vai ser a critério seu Não, essa daqui tem que tocar a primeira É de bobo de paz, essa daqui é a minha Se você é a vontade aqui no nosso álcool em gel Ediel, deixa eu te fazer a pergunta Você tá sem seguro amanhã, amor, a total? Ou você tá preocupado por ver essa pandemia aí? Olha, Paulinha, eu particularmente tô receoso Você tá? Porque pregaram uma coisa de ter aglomeração, aquela coisa toda E depois a história muda quando chega nesse período de eleição É uma coisa assim, meio contraditória, né? É uma coisa... Então o seu hashtag não, você não se sente seguro, né, Ediel? Os artistas ali que ficaram parados, né? Nem eu nem, sem poder, né? É porque assim, foi como o Mau Mau falou A gente, particularmente, foi uma das classes que foram mais afetadas Com certeza, mais prejudicadas, né? E não teve um cuidado, eu acho que precisava ter um cuidado com essa classe, né? Uma atenção especial, não é? Para que vocês ficassem parados Todo mundo foi voltando, menos os artistas Não pode ir, não pode isso, não pode aquilo E olha que... Difícil Foi um sofrimento bastante, principalmente eu Hoje eu tô trabalhando Pra você ter ideia, hoje eu tô trabalhando um pouco reduzido com a banda Tá? Porque a gente tá voltando aos poucos se apresentar Mas as casas de eventos, elas têm que se adequar de acordo com... E o próprio público não tá indo, né, gente? Não é só a questão de poder ou não O público também tem isso, né, gente? É uma questão séria E daí amanhã a gente vê que de repente as pessoas, né, vão estar aí indo votar Então é importante, lembrando, mais uma vez, é obrigatório o uso da máscara, tá? E levar a sua caneta, exatamente Pois é E bom voto pra você Obrigado, eu queria aproveitar Sim Mandar até um abraço aí pra todos os meus conterrâneos lá de Raposa Eu já achei que ele ia mandar um alô pra alguém Obrigado É Chegou de novo É meio a candidatura Não entendeu? Já leia Já leia a gente Vamos cantar É groupado Ah É Tchau 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 Tchau